Essa canção, nós fazemos questão de cantá-la nessa noite. É uma das músicas que o nosso pai mais gostava de ouvir a gente cantar no show. E foi com ele que nós aprendemos tudo do pouco que somos hoje. Portanto, a gente queria nessa noite um coração cheio de saudade, mas sem tristeza. Honrar a memória do homem que nós mais amamos aqui nessa terra. Nosso querido e saudoso pai. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe? Só levo a certeza. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que seguir a vida seja simplesmente por primeira marcha e dobrando em frente. Como o velho boiadeiro levanta a banhada eu vou com tantos dias. Nessa louca estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. É preciso paz pra poder sorrir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso. Porque já chorei demais. Amém. Lá vai a Xalana, bem longe se vai, buscando o remanço do Rio Paraguai. Oh Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Oh Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu, a Xalana vai sumindo na curva lá do Rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tens razão, fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração.